Fala galera aqui que está falando a gente aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de breastfoot 2017 galera e esse galera no último vídeo aí eu tava muito rouco não deu mais por falar muito no jogo então ainda esse vídeo aqui tá um pouco melhor não tô bom anotou mas tá um pouco melhor vão que vão aqui ó no último vídeo a gente jogou bem jogou muito bem estamos aqui ó em terceiro colocado ali com 31 pontos o líder é a equipe do real vale cana ali que está ali com 32 pontos bora tentar alcançar eles ali quem sabe assumir a liderança e permanecer ali e não sair mais bora ver que os jogos vão fazer ó vamos pegar ali a equipe do real zaragoza ali depois vem aqui a equipe do Rasen Santander e depois vem a equipe do Huesca e por último a equipe do El Shiri ali então assim vamos que vamos ali contra a equipe do real zaragoza bora ver que nossa equipe bora ver que nossa equipe como é que está ó nossa equipe tá indo muito bem nos últimos jogos hein deixa eu ver se eu posso fazer alguma com o mundo assim né galera deixa eu ver aqui ó nós estamos muito tão cansados então esse é o último galera vamos que vamos ali contra a equipe do real zaragoza e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do real zaragoza ali ó 0 a 0 por enquanto jogando fora de casa estamos ali no pra cima deles ó 0 a 0 por enquanto vamos ver aqui como é que está a nossa equipe para ver aqui ó a gente tem o 10x8 contra 6 a gente está ali com 52% a gente tem o 10x8 contra 48 dele a gente está indo bem no jogo estamos indo muito bem então vamos para o segundo tempo galera vamos que vão aí 0 a 0 ali ó amarelo ali para Bernardo nosso 1 a 0 por enquanto Rodrigues faz 1 a 0 ali para a equipe do real zaragoza ali bora ver aqui ó vou fazer mudança vou tirar aqui ó vou recorrer aqui nosso zagueiro vou botar esse fed aqui ó pela esquerda eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui esse e tira esse tira deixa eu ver vou tirar então vou tirar esse esse marinha aqui pronto tira ele aqui bota aqui mais um falando de 5 a desarmarcação bota ele aqui daqui pela lateral agora você consegue pelo menos um empate ali contra a equipe do real zaragoza bora ver aqui contra quem a gente vai jogar agora aqui vai ser aqui ó a equipe do Racing Santander bora ver se ganhou mais uma posição aí estamos ali no terceiro com 32 pontos bora tentar ganhar para tentar ali ó a gente vai também a 35 pontos ali ó como está ali o real é o que é alguma coisa nem vi o nome dele direito então o real raiva é não raiva valecando ali bora pegar agora aqui do Racing Santander aí bora ver que a gente pode fazer o jogo vai ser de casa então vou com essa formação a gente viu o jogo vai ser de casa então vou com essa formação não sei se a gente tem que causar é vamos que vamos para ver se a gente consegue pelo menos um empate empate não cara vitória vamos que vamos ali é isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Racing Santander nossa galera vamos nossa doce a célula aí para a gente ir ele começou muito bem nossa ele faz um golzinho ali ó ele faz mais um golzinho ali contra com o Marianne do Poache começou muito bem aqui no jogo 3 a 3 a 1 ali contra a equipe não faz mais um gol, nem vi nossa saiu mais um gol aqui eu nem vi Marianne ta jogando muito bem bora ver que a gente pode fazer alguma mudança nossa equipe tá indo muito bem então vamo que vamo aí para esse resto do jogo vamo que vamo ali 4 a 1 ali contra a equipe do Racing Santander para fazer uma mudança aqui no ataque bora botar aqui esse carilho aqui ó no lugar aqui de Eevee e bora mandar aqui no meu campo só pra dar um botar as jogadores aqui pra jogar e bora mandar aqui na defesa não botar aqui nas laterais ó esse aqui nas laterais pronto vamo que lá no resto do jogo 4 a 1 ali contra a equipe do Racing se faz mais um golzinho ó cara se cala ali vamos golzinho nossa 5 a 1 ali a gente tava indo muito mal aí nos jogos a gente consegue ali fazer uma boa vitória ali contra a equipe do Racing Santander tem jogo aqui pela seleção brasileira aqui ó nossa seleção 1 a 0 ali para a equipe do Chile 2 a 0 Chile ali e a seleção brasileira perde vamos ver aqui ó a seleção está ali com 20 pontos na liderança ali tá bem tá bem ali com 20 pontinhos bora ver aqui ó contra quem a gente vai jogar agora esse aqui é contra a equipe do Quesca aí sim bora ver aqui como é que a gente tá eu acho que tá o Inácio colocado ali com 35 pontos o líder da equipe do Real Valecano não conseguimos assumir a liderança eles ganharam o jogo então bora ver aqui vamos ali contra a equipe do Quesca ali pelo campeonato espanhol pela segunda divisão bora ver aqui nossa equipe ó nossa equipe tá indo muito bem então a gente não muda não vai mudar né galera nossa equipe tá jogando bem então bora que bora aí pro jogo contra a equipe do Quesca e esse galera bora que bora ali contra a equipe do Quesca ali ó 0 a 0 não a 0 para eles ali Gonçalo Melero ali mais uma 0 bora time o que é esse poxa consegue um empate ali com um porra a gente vira o jogo ali com Matos muito bem a gente tá jogando muito bem 7x contra 6 deles ali 54% para a contra 46 contra a equipe do Quesca bora ver tá indo muito bem não tem ninguém cansado é vou deixar assim fã que vão ali para esse segundo tempo nossa conseguiu empate ali nossa cara a gente tá nossa tô jogando eu tô chutando muito em gol ali ó então bora fazer uma mudança aqui no meu campo vou botar aqui mais um volante aqui no time bora tirar aqui esse Marion vou tirar esse EV aqui ó vou tirar esse EV vou deixar aqui o Marion fez 3 gols no último jogo então vou deixar ali bora botar aqui ó e ampli-se pronto vou deixar assim bora até aqui pelo meio para assim consegue agora ficar mais com a posse de bola ali ó 2x2 contra a equipe do Quesca ali vai ser mais um empate não né galera nossa a gente fica novamente no empate ali agora contra a equipe do Quesca bora ver aqui ó a gente pega aqui a equipe do Elche aí ele é o décimo colocado do campeonato e a gente nossa pensei que com aquele um pontinho a gente ia assumir nossa não assumir a liderança com um pontinho não porque ele tá ali com com 38 pontos se a gente ganhasse a gente poderia assumir a liderança ali ou ficar empatado ali com eles eles perderam o jogo e a gente empatou para ver aqui ó a gente vai pegar agora a equipe do do Elche aí a gente vem aí de um empate uma vitória e mais um empate ali dois empates uma vitória aí no campeonato não convida nada no vídeo aqui e contra o Elche aí galera vou botar aqui no 4-4-2 bora ver se ele não consegue segurar eles ali dentro da casa aí já conseguiu um empate é muito bom mas bora tentar a vitória bora ver aqui ó vou deixar assim vou deixar assim é o top se não botar aqui esse marinho é chefe daqui no lugar de que vive mas vou deixar assim bora ver se ele não consegue a vitória ou bota ele aqui eu vou botar ali porque ele vem jogando muito bem nos últimos jogos ele tem entrado aí ó ele jogou muito contra a equipe do Racing Santander não jogou nada contra o Real Zargoza mas jogou bem aqui com esse ali então vamos aqui vamos ali contra eles vou deixar ali ele titular nesse jogo no segundo tempo eu posso colocar ali e isso galera vamos aqui vamos ali contra a equipe do Racing Santander começou com uma rola um acessor pra eles ali Alex e Fernando nossa dois acessor ali para a equipe do Racing Santander quem jogou ali para a equipe deles está jogando muito mal aqui nesse jogo bora ver o que ele pode fazer ó bora fazer mudança vou botar o time pra cima bora botar o time pra cima aí tá aqui pro Alex Erezalin bora fazer a mudança aqui no ataque bora tá aqui ó vou tirar aqui esse volante aqui desse pra cá bora tá aqui desse pra cá bora não deixa eu ver não bota esse deixa ele aqui de titular e bora tirar aqui ó bota aqui mais o atacante que você Eve e vou deixar assim ó bota aqui pelo meio bota aqui nosso exagreito pra frente pronto vamos que vai aparecer as tentas do jogo, ali contra a equipe do Elxires ali, nossa, foi expulso ali nosso jogador ali Bruno Bernardo Cruz, nosso zagueiro, então a gente já quebrou nosso ataque, já quebrou nosso ataque, então bora deixar ele aqui, botar esse ataque, ó, botar esse ataque, nossa, botar esse pra cá, esse pra cá, botar pra cá, nossa, a gente não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, tem marcação aí, então, a gente tudo tem, eu vou deixar assim, bora ver se consegue, pelo menos, fazer um gozinho, só um gozinho de honra, só que é um gozinho de honra ali, 3 a 1 ali, nossa, goleada ali para a equipe do Elxires, é, pelo menos um gozinho de honra ali a gente fez, para ver se nossa, nossa, tá querendo fazer, ó, fez 12 ali, mostrou serviço, pô, a Elxires jogou muito bem nesse jogo, mas a gente não conseguiu a vitória jogando fora de casa, contra a equipe do Elxires, a gente está ali, ó, em terceiro colocado ali ainda, com 36 pontos, bora tentar ganhar o próximo vídeo aí, ó, contra a equipe do Valadoules ali, mas vai ser no próximo vídeo, né, não tem isso aí, galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha na rede social, galera, com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!